Olá a todos, sou a Valéria e estou aqui para apresentar esse novo material da Viviana Biscuit. Para que serve e como usar as posições para decalque? Vou apresentar aqui a posição número 4, desse lado da página temos o casal, e no verso temos o corpo por etapas pronto para decalque. Nessa posição temos as duas laterais da mulher e as duas do homem, porque as pernas elas variam. Esse daqui é um guia para cortar o isopor, então eu vou pegar uma folha de acetato, você em casa pode usar também um papel vegetal, eu prefiro usar esse porque acho ele mais resistente, então eu posso usar ele mais de uma vez, e vou fixar agora com um pita crepe. Vou usar uma canetinha permanente, e mãos à obra. Você vai ver que nem sempre vai ficar perfeitinho, mas quanto mais você conseguir se aproximar, melhor ele vai ficar. Aqui eu tenho o corpinho. Na hora de recortar, tente também ser o mais preciso aputível. Para economizar papel, recomendo encaixar a silhueta, do modo que todos ocupem o menor espaço possível. Desse jeito. Aqui eu tenho essas quatro silhuetas, que são da posição número 4, e essas duas frentes. As frentes eu tirei desse material. Aqui tem a frente feminina, e aqui a frente masculina. Para mostrar que também é possível, que você pode fazer em casa, eu fiz aqui também com papel vegetal, o mesmo. Eu fiz com lápis, por isso ficou mais clarinho, mas fica ok também. Corte todas as posições. Até eu ter este resultado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou sobrepor as laterais correspondentes, até mesmo para comparar se eu não entortei demais, se ficou certinho. E montar a posição que eu vou cortar. Então, ó, essa daqui vai ser a posição. E tem o corpo por etapas. Vou reservar as frentes, essas eu vou usar só mais tarde. E eu vou iniciar a explicação aqui com o corpo feminino. O corpo feminino, para fazer ele certo, eu tenho a frente, as duas laterais. A partir desse material que eu vou pintar no isopor. A dúvida tá. Agora, como eu vou usar isso no isopor? Eu vou centralizar no isopor. Encaixar certinho, para que fiquem juntas. E com o filhete, eu vou pregar. Fixar no isopor. Com a mesma canetinha permanente, eu vou pintar de volta. Não importa se borrar. E a perna que continua, eu gosto de deixá-la para baixo. Aqui fica a regra. Com a outra canetinha azul permanente, eu vou pintar a perna dobrada. Agora, eu vou fazer um furo inicial. Porque eu vou atravessar, com respeito de churrasco, o isopor tono. Fiz um furinho inicial. Com o apoio sólido, o objeto sólido, que tem um ângulo de 90 graus. Tem uma face reta, esse daqui. Eu vou apoiar e com o espeto de churrasco, vou posicionar em cima daquele furinho que eu fiz inicialmente. E girando devagar, eu vou afundando. Ah, mas por que eu usar esse apoio? Porque eu quero aqui atravessar o espeto o mais reto possível. Então, eu tenho aí 2 cm, nesse objeto que eu estou usando, de área reta. Então, eu centralizo. Eu apoio. Para que fique o mais reto possível que ele passe. E aqui cheguei ao fim. O que eu vou fazer agora, é com a régua, criar linhas-linhas. Tira todos os alfinetes. Vou pegar aqui o limite da cabeça. E traçar uma linha reta. Ó, ficou meio aqui. Vou traçar também outra linha. No limite do pé. Agora, com a geografia da métrica, eu vou estender essas linhas-linhas para o lado oposto. Então, eu vou sobrepor retinho a fita métrica, a linha guia. E eu vou colocar em toda a extensão que eu vou pôr, até chegar novamente no outro lado. Aí, eu vou ajustando, claro, para não ficar porto. Aí, eu vou tentar deixar o mais reto possível. Ajustando. Agora, considera que tá bem, eu vou traçar a linha. E eu vou fazer isso do outro lado também. E aí, eu vou fazer isso do outro lado. Traço a linha. Agora eu vou atravessar realmente o furo inicial que eu tinha feito. Com cuidado, devagar, girando. Pronto. Agora a cabeça. Eu sei qual que é o limite, eu tenho o quadril e eu tenho o limite do pé. Tendo essas coordenadas básicas, eu consigo posicionar novamente as silhuetas para poder pintar. Então eu ajusto para que fique o limite da cabeça na guia da cabeça, o limite do pé na guia do pé e o quadril eu já tenho. Vou fixar pelos mesmos furos que eu já fiz com o alfinete. E com a canetinha preta, hora de pintar. Prontinho. Agora eu tenho as duas faces e agora eu posso começar a cortar o grosso. Ao cortar perto do desenho, eu nunca vou cortar direto no desenho. Eu vou deixar pelo menos uns 5 milímetros só de segurança. Porque quando a gente coloca a lâmina do estilete, ele nunca sai reto do outro lado, ele sempre sai meio torto. Então, para garantir que eu não vou cortar o desenho e perder esse pedaço de isopor, eu vou deixar uma margem de segurança. Aqui eu já posso começar a cortar bem no limite do desenho. Porque eu vou comparando nas duas laterais. Então, de repente, eu posso cortar de um lado do desenho, do outro também. Aí as costas eu aliso. Tiro o excesso. Ó, aí eu cortei de um lado, cortei do outro. E aí eu tirei o excesso. A cabeça veio sem risco, então eu não vou precisar ver ela no isopor. Essa parte, se for vestido, não precisa cortar. Pode deixar as pernas juntas. Pronto. Agora que eu tenho as duas laterais cortadas, eu vou iniciar desenhando a frente. Eu vou me guiar pelo desenho que eu fiz da clavícula. Como a clavícula é mais embaixo, eu corto um pedaço do excesso de isopor. E agora eu vou posicionar a silhueta, encaixando a clavícula e o fim do busto. Olhei, eu achei que o toquei, pode fixar. Centraliza no isopor. Mais um pedaço do excesso de éopor. Após fixado, eu vou pintar essa face também. E eu vou recortar com ainda totalmente apoiado, pra não ter risco de quebrar minha peça. Chegando na parte, essa parte dos pés, tem que ser bem delicado, porque qualquer força extra pode quebrar as pernas. Aqui eu vou tirar o excesso, vou deixar reto. E como eu acho que ainda tem muito excesso de desopor, eu vou posicionar de volta a lateral, fixando ela, pra voltar a desenhar. Eu vou colocar a perna esquerda pra baixo, por isso que eu troquei. Essa daqui é a hora que eu vou escolher qual perna vai ficar pra frente ou pra trás. Que até agora eu não cortei, eu tenho a possibilidade de fazer qualquer uma. Então agora eu escolhi que a direita vai ficar pra trás e a esquerda vai ficar pra frente. Então eu fixei pra pintar. E aí Agora eu vou cortar ao meio. Só nessa parte Com bastante cuidado, que essa parte é bem delicada, porque ela é mais firma. Como essa parte é a que eu vou deixar, na verdade eu vou cortar embaixo também já, deixar pronto. Como essa perna vai ficar esticada, eu vou cortar a sobra dela que deu pra trás. Como a perna vai ficar atrás, eu vou cortar da frente. Pra isso eu vou desenhar de volta, pra não cortar errado. Então ó, essa vai ficar reta e a de trás vai ficar dobrada. Então eu vou tirar esse excesso. Com cuidado pra não cortar a outra perna. Vai bem devagar, até achar na metade. Ó, o básico já tá pronto. Agora é tirar o excesso. Ó, o básico já tá pronto. Ó, o básico já tá pronto. Aqui, agora, eu vou desenhar a virilha pra poder fazer o volume do corpo. Pra ter certeza de onde começa, eu vou posicionar de volta e ó, tá bem no limite, então tá ok. Só uma linha em linha, pra ter uma noção. E a ponta dos joelhos. Aqui eu vou afundar, fazer um corte leve. Aqui eu também vou fazer um corte entre coxas. E o joelho eu vou usar esse ponto de referência, pra que essa seja a parte mais elevada. Então vai ser estilo a ponta de um cone. Fazer o mesmo lado. Aí eu já tenho a base, onde vão ser os meus joelhos. Agora eu tenho que arredondar, tirar todas as arestas. Se eu tô na dúvida, não tem problema. É só voltar a colocar. Eu sempre vou poder voltar a checar. Então, ó. A perna, por exemplo, é mais fina. Então eu já desenho. Pra saber aonde que eu vou cortar sem que fique uma perna torta. Ou mesmo do outro lado. Os pés, eu vou deixar pra... Pra base. Mas se eu não escolher, eu não perdi a eles. Essa parte do meio, só afunda. Não precisa cortar se for vestido. Vou deixar essa parte unida. Dode de se torna e ir, e eu vou deixar mais relaçar. É que eu vou deixar com a fome bar. Então vamos lá. E eu vou deixar passar por cima. É que eu vou deixar aqui. E eu vou deixar dessa parte. E agora vamos lá. Vamos lá. O busto eu vou tirar, porque eu vou fazer ele em biscuit. Aí você pode colocar para ir comparando, se você preferir. Aí eu posso ir vendo, ir comparando. Como que é o outro? Posso ir posicionando. Lembrando que eu vou fazer um pouco mais fino, porque o corpo dessa posição, ela, digamos assim, já está revestido em pele. E o isopor não. A pele eu vou revestir com biscuit. Então, é só até para a composição de fazer o peitoral, principalmente, todo o tórax, um pouco mais fino, que vai ficar ok. Ó, eu vou ir cortando até que vai ficar assim. Todas as pompas já foram tiradas. Ó, a perna está bem separada nesse caso. Quando chegar nesse nível... Aí eu vou pegar uma lixa. Vou deixar sem ponta nenhuma. Amém.